Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aqui nesse vídeo O método, galera, de você estar usando o Save Wizard Esse vídeo eu vou ensinar como você usar o Save Wizard no seu PS4 Tá bom? Então eu vou fazer um desafio pra quem já sabe usar Se você já sabe usar, eu peço que você deixe o like e comentem aí Irmão, já deixei o like, sei usar o Save Wizard Mas já deixei o like aí, pra fortalecer Beleza, galera? Porque assim, esse vídeo é pra quem não sabe usar o Save Wizard E vai comprar ele pra usar Pra fazer o Frozen Money que continua funcionando aqui no PS4 Tá bom, galera? Voltou, na verdade, a funcionar no PS4 Então agora você vai entrar na maratona de ganhos rápidos Para o seu GTA V Então eu vou ensinar você como comprar tudo de graça Usando o programa Save Wizard Beleza? Então se você quer ter a sua liberdade financeira dentro do jogo Use o programa Save Wizard com a nossa parceria Luiz Weber E eu vou explicar tudo pra vocês Beleza? Então eu tô aqui já no pause aqui no meu GTA V No PS4 Só que agora eu preciso explicar pra você como você compra De confiança no Mercado Livre com o Luiz Weber Tá bom? Vamos lá agora pra tela aqui do Mercado Livre Tá bom? E galera, aqui é o seguinte Aqui eu já vou mostrar pra vocês Como que funciona Temos aqui Esse aqui é a página Do nosso amigo e parceiro Luiz Weber Que tem uma parceria É o meu patrocinador de Save Wizard aqui do canal Se você quer comprar Save Wizard com 100% de confiança Com preço acessível pro seu bolso Então contrate agora o serviço do Luiz Weber Temos duas contas deles aqui Dele no Mercado Livre Com total ali Já fez mais de 438 vendas dentro do Mercado Livre Tem vários anos de conta aqui É que tem uma grande qualidade de atendimento De entrega Tá bom? Então total confiança indicado por mim Qualquer problema pode vir falar comigo Mas não terá Porque eu tô confiando Sempre nele Já tenho uma parceria aqui com ele Tá bom? Então nunca teve nenhum tipo de problema Com o nosso amigo Luiz Weber Tá bom? Então assim Só essa chave só teve Só essa chave foi mais de 438 vendas É assim Ele já teve muito mais venda dentro do Mercado Livre Muito mais Tá bom? Não tem aqui como mostrar o total de venda dele Tá bom? Mas só essa chave aqui já vendeu demais Só essa chave que é um slot só Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês Galera Essa chave é um slot 219 Veio pelo canal do Hermano Falou Luiz Luiz Vim pelo canal do Hermano Você já ganha 30 reais de desconto Nessa compra dessa chave de um slot só Você consegue usar em uma conta Tá bom? Já fica por 189,90 Tá bom? 30 reais de desconto 30 reais de desconto na compra de um slot de Save Wizard Anote esse e-mail aqui Anote esse e-mail aqui que tá passando acima Tá um pouco mais caro Tá bom? Porque são três slots O que é slot, irmão? Você consegue colocar em três contas diferentes Se você tiver três contas de GTA Você consegue colocar em três contas diferentes Pra você fazer a troca desse slot Após um mês Então compensa muito Você também Se, claro, você tiver o dinheiro Tá bom? De você comprar aqui O slot A chave de três slots Aqui tá custando 590 reais Comprando pelo canal do Hermano Vim pelo canal do Hermano Ela vai custar 550 reais Você ganha 40 reais de desconto Aqui no canal Tamo junto? Temos outras opções aqui De prestação de serviço Vem dar uma olhadinha Eu vou deixar o link pra vocês aí Tudo certinho Tá bom, galera? De como vocês entrarem em contato Com o seu Luiz Tá bom? Pra comprar Save Wizard Aí pro seu PS4 Quer ganhar sua liberdade financeira Dentro de jogos GTA e muito mais Compre o seu Save Wizard Você que é da Playstation Né? Você que é um grande flã da Playstation Você precisa ter o seu Save Wizard Confiança total Com a parceria Canal Hermano Games Vai lá e fala Vim pelo canal do Hermano Ele vai ensinar o método De você ganhar esses descontos Que eu acabei de citar aqui Envolve esse e-mail que tá aqui Anote esse e-mail E entre em contato com ele Tamo junto? Então vamos pro vídeo Vamos pro método aí Tá certo? Que a gente precisa aqui Fazer no seu console Comprando a chave com o seu Luiz Você já tá tendo a chave Precisa de um pendrive Precisamos de um pendrive Da Scandisc Qualquer um Que funcione bem Tá bom? Então aqui que a gente vai fazer Entrou na sua conta de GTA Primeira coisa Você já vem pro modo história E você vai fazer um save do jogo Levanta o celular ali E vem aqui Esse lado aqui Salvar rápido Clica Vem aqui Eu já tenho um save aqui Então eu vou salvar em cima dele Aqui é 1h28 No meu computador Eu tô salvando o jogo aqui agora Tá bom? Vou fechar o jogo Tá bom? E vamos ficar Vamos fazer o seguinte Pendrive no seu Na sua entrada USB Do seu PS4 Vou colocar o meu agora Perfeito Agora vamos vir aqui galera Na Opção de configuração Vamos vir aqui Gerenciamento De dados salvos Do aplicativo E agora a gente vai clicar Nesse primeiro aqui Dados salvos Do sistema A gente clica Vamos copiar Para o dispositivo De armazenamento USB A gente vai salvar o jogo Do modo história No nosso pendrive Então é dessa forma aqui Clica aqui Confirma Clica na capinha aqui E aqui é o seguinte Tá vendo aqui Esse nome onde tá selecionado aí Backup Tá vendo ali 1 e 28 3 e 28 Esse negócio de backup Sempre que tiver escrito backup Não é ele É o de baixo dele Tá bom? É este daqui Não é o que tá escrito backup Tá bom? Então você clica com X E vem aqui em copiar Então vai copiar O modo história No pendrive Olha lá Copiando Perfeito Ótimo Vamos parar aqui Vamos parar aqui Vamos para a tela do meu computador Peguei o pendrive Tá bom? E vou mostrar a tela do meu computador Agora para vocês Tá bom galera? Deixa eu minimizar tudo aqui Vamos minimizar tudo É E agora Quando você comprar Com o seu Luiz O Save Wizard Ele vai te mandar o link De como você baixar o programa Que é esse programa Aqui ó Vou clicar nele E aí quando você abrir Ele vai te dar a opção De colocar a chave Que o seu Luiz Mandou para você Quando você comprar Tá bom? Vou colocar o pendrive Aqui Primeiro Vai abrir ali ó Tá? Você pode fechar Tá bom? Só que está reconhecendo Que o pendrive abriu Perfeito Deixa eu ver se está salvando Está gravando a tela do computador Tá Perfeito Galera Agora vou borrar a imagem ali Que eu vou colocar a minha chave Do Save Wizard Que eu peguei com o seu Luiz também Tá bom? Então Vou dar um corte aí Já volto Quando eu colocar a minha chave Aqui nessa casinha Galera Eu já cliquei em ok Vai abrir Dessa tela aqui Para vocês Tá bom? Desse jeito Você clica em ok Perfeito? E você vai vir aqui ó Deixa Vai abrir Aí Aqui ó Se eu tirar o meu pendrive Tá vendo que está escrito GTA aqui ó Já está reconhecendo Aquele save do modo história Se eu tirar Ele vai sumir Quando eu coloco Olha lá Ele aparece Então Aqui ó Ele já reconheceu Aquele save Que a gente acabou de fazer Vamos clicar duas vezes Com o botão esquerdo do mouse Vai abrir aqui embaixo ó Current Game Progresso Agora com o botão direito do mouse Você vai vir aqui ó Registrar Profile A gente vai registrar Aquela conta No Save Wizard A gente clica aqui Tá bom? Aqui ó O meu é de 3 Já tem os slots cheios aqui E tem um vazio Você vai vir aqui ó Enter Name Para você vai aparecer Todos os Enter Names Se você comprar O de 1 De 3 slots Se você comprar O de 1 slot Você vai entrar no slot Que vai estar livre Para você Enter Name Eu vou colocar aqui ó É Hermano né Hermano Tá bom? Que é mais uma conta Que eu estou colocando aqui Tá? Opa Hermano não É Hermano Tá bom Coloquei ali o nome Vou aplicar Tá bom? Eu apliquei Já registrei Tá bom? Aquela conta Aquela conta ali No Save Wizard Pronto Tá bom galera? E aqui é o seguinte ó Vou clicar duas vezes Com o botão direito Aqui Agora vou apertar Com o botão Botão direito Não galera Botão esquerdo Agora com o botão direito Em cima de Current Game Progress E agora vai aparecer aqui ó Advanced Moded Tá bom? Mod né? Que agora a gente vai Colocar o Save O Save Modificado De fazer o Frozen Money No GTA Tá bom galera? Vou deixar também na descrição Então na descrição E no primeiro comentário Fixado tá? O link do mercado Livre do seu Luiz E esse Save Modificado Que é pra fazer o Frozen Money A gente Então a gente vai usar O nosso aqui O nosso Save Wizard Pra jogar o Save Modificado Tá bom? No Pen Drive E o Pen Drive Com o Save Modificado Que passou pelo Save Wizard Vai entrar no nosso console E vocês vão ver aí E aí o jogo já vai modificar Todo Já vamos tá bugado Pra fazer o Frozen Money Que eu vou ensinar No próximo vídeo Tá bom? Então vamos lá Vamos esperar aqui Demora um pouquinho aqui Tá bom? É... E... E a gente Vamos fazer aqui Tá? O... O... O bug ó Vai aparecer desse jeito Você vai vir nessa setinha aqui ó Import File Clica com o botão esquerdo Do seu mouse Do seu mouse Aqui já tá o Save Que eu vou deixar pra vocês aí Na descrição Tá bom? O link pra vocês baixar No seu computador Coloque numa pasta aí Eu vou clicar aqui ó Duas vezes com o botão esquerdo Do mouse Já modificou tudo aqui ó Agora a gente vai vir aqui Em aplicar Vou aplicar Tem certeza? Sim Tá bom galera Então aqui Eu já tô passando O Save Modificado O Save Wizard Ele somente é uma ponte Ele é uma ponte Pra passar o Save Modificado Pra dentro do nosso Pay Drive Então por isso que precisa Do Save Wizard galera Pra gente poder Ganhar nossa liberdade financeira Dentro do jogo E não só financeira Como trajes e carros A gente ter tudo do bom e do melhor Dentro do GTA V Online E dentro de outros jogos também Tá bom? Apareceu ali ó Modificado com sucesso Tá escrito em inglês Eu clico em ok Pronto mano Pronto Já era Vou pegar aqui O Pay Drive Vou jogar a minha tela aqui De volta Pro Pro game Pay Drive Já tá com o Save Modificado Eu ensinei no passo a passo Tá bom? Vamos colocar aqui ó No nosso PS4 agora Agora a gente volta Tá chegando um cafezinho Pra mim aqui Muito obrigado Tá bom? Agora a gente vai vir aqui ó Dados Dados Salvos no dispositivo USB É o bug lá É o save lá É o mod Tá aqui Agora a gente vai copiar Pro sistema Vai jogar pro console A gente vai fazer isso Confirma na capinha do GTA Confirma essa telinha aqui Vai vir ali ó Em copiar Tá bom? Vai vir aqui ó Aplicar todos Seleciona a caixinha Sim Tá bom? Pronto Agora vem aqui ó E entra no jogo Galera Já tamo Já com o Save Mod No nosso PS4 Pra fazer O Frozen Money aqui No GTA V O Save Wizard Não funciona só Pra É... Pra jogo É... Do GTA Não funciona pra outros jogos Vou dar uma acelerada nessa parte Já vou voltar Quando vocês vão ver Como que vocês tem que aparecer Se deu tudo certo Aí o seu passo a passo Galera É isso aqui Tá bom? É isso que vai acontecer Ó Peraí Vamos cancelar isso aqui Bolinha E X E X de novo Olha aí galera Já estamos com o Save Modificado Ele sempre vai Esse Frozen Money Vai aparecer aqui Com o Franklin Com a arma na mão Tá bom? É... Se você for ver ali ó Ele tem 2 bilhões No modo história Tá? Então eu vou parar por aqui Agora Você já aprendeu Agora No próximo vídeo Que vai ter no canal Na sequência desse Eu vou começar o vídeo daqui Fazendo Frozen Money Tá bom? A gente para aqui E continua no outro vídeo Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Não se preocupe Como você vai instalar o programinha O seu Luiz Vai mandar todos os tutoriais Pra você de vídeo Pra você baixar No seu computador Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coisa